E aí, poupitos! Eu sou o Jair Sofá, com mais patente e estupida. Eu sou a Berta Pupa e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje a gente vai ver TikToks impressionantes, que você não tava esperando. Que a gente vai fazer assim, uou! Praticamente um tente não dizer uou. Então não esquece de curtir o vídeo, de se inscrever no canal e bora lá! Aí nós tá vendo a estrela no céu. Aí tô falando, tá vendo aquela estrela lá? O que aconteceu, gente? Aí a gente vai olhar pelos binóculos da vida, que é telescópio, no caso. Tá vendo um planeta! É Saturno! Mentira! É sério? Caraca, véi! Olha que massa! Perfeitinho, véi! O anel assim, volta ele a bolinha. Mano, não dá vontade de ter dinheiro pra comprar o... Mas imagina só, tu tem que ter dinheiro pra comprar o telescópio que tu vai ver Saturno, véi! Muito dinheiro! Aí tá todo mundo numa festa. Dentro de um ônibus e tem a Peppa Pig, como se fosse a Peppa Pig adulta, dançando loucamente. Meu Deus, eu ia ficar assustada, velho! Eu ia pensar, vai destruir o ônibus! Ó a véia! A véia ali, ó, tá toda assustada pensando, socorro! Como eu faço pra sair daqui? Tá, daí a guria tá ali com o namoradinho e é... Ah, rapaz, é muito alto! Meu Deus, a gente ficou pensando nesses casos, ó, acho que tem gente que é alto assim e a menina é baixinha assim. Como é que se beija, né? A pessoa vai lá, beija, vai pra você dar um beijo! Ela vai lá embaixo! Lava versus gelo! Aí, ó, botando a lava bem quente. Meu Deus! Antes aí não tá... Não, não deu certo? A lava não era pra queimar, pra derreter o gelo, não? Meu Deus! Não tá... Gente, tá virando um bagulho muito esquisito! Tá parecendo um... Meu Deus, tá parecendo uns caracol queimado! Ó... Deu? Experiências! Aí a pessoa tá ali com um... Parece um cigarro. E deu pro passarinho... Deu pro cigarro pro passarinho, velho! Aí o passarinho... Ah, o passarinho jogou no lixo! Aí a moedinha ele jogou no... 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 Gente! Cofrinho, cofrinho! Aí pegou as moedinhas e jogou no... Ele sabe... Meu, como assim? O passarinho sabe o que é lixo e sabe o que... Eu tô chocada com esse passarinho. O passarinho é mais inteligente que muita gente que joga lixo no chão, não é mesmo? Aí nós tá vendo o gato tomando um banho... Gente, o gato é Jesus! O gato anda sobre as águas! Olha isso! Olha o gato não... O gato não afunda, velho! Ó! Era aí! Ó! Impressionante mesmo! Uau! Com certeza a água tava congelada, né? Aí pegou uma maquininha... Maquininha não, uma arminha... Aí de fazer bolhas... Ó... E você fica jogando bolhas pela cidade inteira... Eu teria essa máquina? Óbvio! Eu ia ficar fazendo isso o dia inteiro? Aí o cachorrinho chegou em casa... Aí a porta tava fechada... Aí a pessoa... Oxi! Fecharam a porta hoje? Ele tocou a campainha! Aí ele ficou ali esperando alguém abrir a porta... E tipo assim... Ninguém tá vindo abrir... E ele tá esperando... E ele tocou de novo, velho! Ele tá ficando triste que ninguém tá abrindo a porta pra ele! Agora já pensou se ele tá doido e ele tá na porta... Na casa errada? Confundindo? Aí nós tá vendo um porquinho... Olha que bonitinho esse porquinho, gente! Porquinho foi! Aí o cara botou ali dentro da caixa e falou... Fica aí, porquinho! Fica aí! Tu fica bem quietinho! Meu Deus! O porquinho pulou! Veio o porquinho do tamanho do tênis dele! Aí o gatinho... Meu Deus! O gatinho vai pular ali, velho! Não acredito! É sério? É gatinho de circos? Meu Deus! Ele foi até pra trás! Até pra... Pra pegar o ritmo! Aí ele vai pular! Ai, meu Deus! Gente... Ai, gato! Mas que cálculo! Gente... Uou! Impressionante! O gato é muito bom! Aí vai cortar a máscara... E meu Deus! A pessoa não tem olhos! Meu Deus! Como assim? Ah... E aí a pessoa tem o rosto! Eu não sei... É um pouco... Um pouco estranho, né? Não sei a história da pessoa, mas eu fiquei um pouco assustada! Aí o cara jogou alguma coisa lá no mar, sei lá... Aí ele falou... Eu vou lá buscar... Vem, porque que você jogou... Não, você jogou na água! É, ou mergulhou! Rapaz! E era pra gente se pressionar com isso? Eu também não entendi! A equipe mandou esse vídeo aqui pra nós e ele achou impressionante! Você achou impressionante? Coloca nos comentários aí! Porque é tipo... Não se jogou, velho! Ah, foi o Arthur que escolheu? Foram aprovados! Ok, não! Não, é... A equipe tá aqui do lado, tá questionando... Se não achou impressionante... Eu não achei impressionante que eu procurava outro... Ok, ok, tia! A equipe tá meio gostando também! Aí o cara pegou o isqueiro! Aí o isqueiro muda de cor? Como assim, velho? Meu Deus! O isqueiro era colorido! Imagina se eu tem um boné assim! Aí tu é um boné de uma cor e de repente é outra! Aí você tá vendo o céu! Vem, tá vindo os alienígenas! Olha só, tu fica olhando lá no fundo! Caraca, que troço doido! Olha isso! Vem, eu ia ter medo! Eu ia ter medo só de olhar o negócio! Não parece que é uma nave ali, ó! Cara, que bagulho! Mano, eu tô chocada! Sério mesmo! Impressionante! Aí nós estamos vendo um lápis! Aí o que? Tão dando bastante zoom no lápis! E aí nós tá vendo como que é o lápis com muito zoom! E o zoom... Tá? Ok! Parece uns bichos, velho! Ó, é assim! Agora, tipo, por que a gente vai ter interesse de saber como que é um lápis dentro? A gente só vai querer usar ele pra escrever, ó! Aí a mulher para e tá cagando ali na mesa! Mas na verdade ela olhou pra baixo é por causa da altura, velho! Ah, eles tão comendo tipo num brinquedo! Caraca, é muito alto! Aí eu tava tipo, meu Deus, eu vou cair daqui! Imagina só, eu não ia nem conseguir comer! Eu ia me dar uma indigestão e ia falar assim, gente, sal! Já precisa ser brinquedo, começa cair dando nada! Olha só esse carro! Além do carro ser muito maneiro, a mulher tá falando, olha só o que tem aqui! Tem um negócio muito especial! Ela começa a puxar a porta! Ó! Ela tá mostrando que é o motor do carro! Ela tá falando, tá vendo isso aqui? Tu abre, tem uma... Gente, é um travesseiro pra pessoa dormir no carro! Aí a mulher tá mostrando esse saco! Aí tirou! É uma bolsa! Ela tá falando... Olha, gente, olha o carro! O carro, que é muito irado! Vem com uma bolsa! Então só quem tem essa bolsa é quem tem esse carro! Até que é maluco, mas é legal! Aí nós tá vendo o pato botando ovo! Velho, o... O... Meu Deus! Meu Deus, que sofrimento! Até o pato do Doris ficou chocado! Até o pato do Doris ficou chocado! Gente, mas eu fiquei olhando pensando assim... Não parecia que ele tava botando ovos prata? Porque olha que tava saindo pela... Depois saiu branco, mas tipo, agonia, né? A gente ainda não sabe o sofrimento do pato botando ovo! Aí a pessoa tá ali com o pincel e vai fazer uma mágica pra nós! Uh! Caramba! Que maneiro! Caindo tudo na nossa cara! Olha que legal! Apenas magia com sombras de maquiagem! Aí o cara tá ali no mercado, tá falando pra ele... Ô, posso fazer uma pintura na tua cara? Aí não deixou! O outro velho não deixou! Aí ele perguntou pro último cara ali... Tu quer fazer o desenho? Aí o velho falou... Ah, tem a fazer, né? Tô aqui, tô lá, lá, cor! Aí ele começou a fazer um desenho! E tipo, o cara tá deixando ele fazer um monte de desenho aleatório no rosto! E o velho ainda agradeceu! E começou a pintar ele... E a gente tá ficando meio doido esse... Aí ele tá falando assim... Poxa, você é um estranho que aceitou eu pintar a sua cara! Então toma aqui, ó, 20 mil reais! Rapaz! Eu não sei quanto é dinheiro! Mas imagina só! Agora deixa as pessoas tudo pintar a sua cara! Vai que a pessoa te paga! Olha, ó, ele ganhou dinheiro, rapaz! Só porque ele aceitou você fazer um sol e um mar... Aí a gente tá vendo alface! A pessoa cortou as alfaces e botou num bolzinho... Pra quê? E vai encher de água! Ah, é aquela parte que a gente joga no lixo! Ela botou na água! Por quê? Não entendi! Cresce! Então a gente não joga fora! Se a gente quiser mais alface, é só a gente botar... Gente, ninguém me falou que era só botar na água que crescia eu comprando no mercado mais alface! Aí nós tá vendo um porco! Aí o porco vai descer ali o morro! Ai, meu Deus! Morro não, as pedras! Meu Deus, e os porquinhos! Seguindo, tudo bonitinho! Olha que fofinho! Tem uns porcos ali que tão... Tão pensando... Eita! Esqueceram os porcos atrás, véi! Eles não conseguem pular! E agora? Véi, eu tô com pena dos porcos! Meu Deus, eles... Gente, eles vão ficar longe da mãe deles! Eles vão ser... Meu Deus, eles caíram na água! Eles caíram na água! E sobreviveram! Meu Deus, tá difícil! Gente, que agonia! Pelo amor de Deus! E se não der o final feliz, eu vou ficar triste! Por favor! Porquinhos! Vamos com a sua mãe, porquinhos! Não, o outro foi pelo outro lado! Gente, o outro foi pelo outro... Todo mundo resolveu ir pelo... Eu tô nervosa! Eles conseguiram um caminho mais fácil! Cadê a mãe deles? Olha, não sabemos onde tá a mãe, mas provavelmente eles acharam... Ali, tá ali em cima! Aí, mulher, tá na natureza, cara! A gente fica emocionada, eu pego! Todo mundo achou impressionante isso aí, cara! Aí, a mulher tá ali, com os dentes tudo podre, comendo maçã, que não faz sentido, né? Porque quando a gente come maçã, a gente fica com os dentes podre, né? Ou só nos comer os dentes! Aí, a mulher falou, vou botar esse vestido, então... Nossa, eu tenho uma tiara de peixe! Começou a se maquiar, a gente tá até preocupado com ela! Já preparou a pele? Já preparou a pele? Já deixou a pele se encheu? Uh! Outra pessoa já! Aí, tá fazendo ali... Vem! Como assim? O olho ficou perfeito! E vamos para frente! Olha como que a mulher ficou! Gente, olha, pelo amor de Deus! Bob, olha o antes e o depois! O que uma maquiagem não faz, não é mesmo? Que bonitinho o golfinho! O golfinho dando beijo! Golfinho, grita! Gente, que coisa mais fofa! Gente, sério mesmo, eu nunca imaginei... Olha esse momento do golfinho dando beijo! Gente, pelo amor de Deus! Tu não teria vinte mil golfinhos? Meu Deus do céu! E esse foi o vídeo com tic tacs e personagens! Se vocês gostaram, não esquece de curtir o vídeo! Aproveita para ver mais vídeos meus aqui no canal! Um beijo na bunda, uma lambida no sovaco! E até o próximo vídeo! Fui!